Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Drica Santos, do canal Mundo Verde, Plantas e Culinária. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um arranjo para presente com flores naturais. Vamos lá o passo a passo. Precisamos de aventão, precisamos de áster, precisamos de tango, rosas e um pouquinho de gipsofila. E aqui eu tenho já a minha espuma floral hidratada. Vamos começar primeiro colocando o aventão. Já coloquei todo o aventão. Agora vamos começar a espetar a roseira. Olha, já coloquei o primeiro botão. Agora vamos encaixar aqui o outro botão. Eu vou fazer com quatro botões. Já terminei de colocar os botões. Eu falei que era quatro botões, mas não é quatro, é cinco botões. Agora vamos colocar o tango. Já preenchi com o tango. Agora vamos colocar o áster. Pronto pessoal, já finalizei o nosso arranjo. Ele é feito na esponja, na espuma floral. Agora nós vamos colocar, vamos enrolar ele. Centraliza. Agora eu puxo essa ponta. Tem que estar bem centralizado. Vamos colocar essa liga aqui. Tudo bem. Agora vamos colocar esse outro. Esse papel redondo. Vamos colocar um laço, pessoal, para dar um charme todo especial. Pronto, pessoal, agora vamos colocar um pouquinho de gipsofila. Pronto. Então, pessoal, já está pronto, já está finalizado. Então, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.